O ofício é de 2009, quando o Ministério Público recomendou o cancelamento da venda de lotes no Virgínia Parque e Setor dos Estados. A antiga CELG também foi orientada a não implantar mais nenhuma rede de distribuição elétrica no local. O motivo era que a região é uma área de preservação ambiental, com captação de água no Ribeirão Lages. Sete anos depois, em 2016, a recomendação virou decisão judicial. A determinação era impedir a ocupação imprópria do Virgínia Parque e do Setor dos Estados. E a partir daí, nenhuma ligação de energia elétrica foi feita na região. Nós ficamos com 200 clientes conectados à rede Enel, conectados regulares, pagando a sua energia. E o número de clandestinos, de ligações clandestinas, cresceu assustadoramente, chegando a hoje ter cerca de 800 a 1.000 ligações clandestinas nessa região. Para tentar derrubar essa decisão, representantes dos moradores da Comissão de Habitação da Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia e um engenheiro da Enel marcaram uma audiência aqui no Fórum da Cidade. Eles querem pedir à juíza para que acelere a retirada da ação, para que o setor dos Estados e também o Virgínia Parque possam receber novas instalações elétricas o mais rápido possível. A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia está no caso. O secretário tem em mãos documentos da Saneago e da Celg, orientando que as casas fossem construídas respeitando um raio mínimo de 3 quilômetros em volta do Ribeirão. Só que o próprio documento mostra, já existem imóveis construídos em lugares impróprios. Fora desses 3 quilômetros, havendo medidas mitigadoras por parte da Prefeitura, no que diz respeito principalmente a reflorestamento, que é o que nós vamos apresentar para o prefeito, existe a possibilidade de se autorizar a instalação de energia e água tratada fora daqui. Agora, em nenhum momento houve qualquer pedido da Secretaria de Meio Ambiente para a Celg tirar a energia que já está instalada. A região está sem energia há seis dias. O pior é que não tem rede de esgoto. A água das casas é de cisterna e a bomba precisa de energia para funcionar. Nem o básico eles estão tendo. A falta de energia, ela acarreta vários problemas, né? Um, que é a perca dos nossos alimentos armazenados na geladeira. Dois, aumenta a insegurança na região, porque você não tem uma iluminação pública nas ruas. Três, nós dependemos da água da cisterna, porque nós não temos água encanada da rua e sem energia não liga a bomba para puxar a água. Até os postes da rede pública estão desligados. É um breu total durante a noite. Os dois bairros abrigam mais de 5 mil famílias. Segundo a Enel, desde quinta-feira eles estão tentando acordo com a população. E já que não tiveram sucesso, o jeito foi desligar tudo e refazer as instalações. Mais uma vez, nós tivemos uma falta de energia em função da sobrecarga dos transformadores. Nós enviamos equipe ao local e não foi permitido pela população o restabelecimento do fornecimento, porque para restabelecer o fornecimento nós precisamos retirar as ligações clandestinas. Na terça-feira nós enviamos a equipe até o local, com todo o aparato policial, com a polícia militar, fazendo todo o apoio às nossas equipes para que a gente pudesse desenergizar todas as redes, retirar todas as ligações clandestinas e reenergizar a rede, fornecendo energia de qualidade para os nossos 200 clientes que estão na região. Então, vamos lá.